Filma aqui no celular também Eita Vaqueirão Olha aí Tô tentando filmar no celular também Pra não perder Olha aí que show Tá pra cá meu filho Pra cá Eita meu filho Vaqueiro Pega o giro Vai Bora meu filho Chama o raqueiro Chama o raqueiro É isso aí raqueirão Vai Vai raqueiro É bonito Chama o raqueirão Vai É isso aí meu filho Vai Cadê o drone Deixa eu baixar mais um pouco o drone Vai Bora Vai 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 É isso aí Baga Ae 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 Jogueira Pega pra esquerda Vaqueiro Chama É isso aí Vaqueirão Oia Oi Vaqueiro Oi da chama pra dentro chama Oi da chama pra dentro 點 Vai devagarzinho Jaqueira tá mais perto, tá mais perto tá esquentando é isso aí olha o roqueiro aí e aí roqueiro olha 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 o roqueiro deixa eu descer aqui mais um pouco eita roqueiro agora deixa eu seguir com o drone